O Santander é um banco internacional que tem uma preocupação com as condições de trabalho nos nossos clientes e no Brasil possui uma área específica que olha as questões de risco socioambiental nos nossos clientes. O trabalho da Repórter Brasil, ele ajuda a reduzir o risco do crédito, porque como se sabe, o risco socioambiental pode afetar o crédito, seja em empresas ou seja em pessoas físicas. Consideramos a Repórter Brasil como uma instituição parceira, que fornece as informações que são importantes para o nosso trabalho de risco socioambiental.